É, meus amigos ralezeiros, tá pra chegar um jogaço da EA ao Xbox Game Pass, hein? E a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre Redfall, que inclusive teve uma confirmação pela Bethesda que tem uma função que vai desagradar muita gente. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala comigo ralezeiros, aqui é o Leo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que tá me assistindo aí do outro lado, curte Xbox, eu queria muito que você me ajudasse fazendo uma parada. Eu queria que você verificasse pra mim se você ainda é inscrito aqui no canal do Blog Ralé. Se não, clica pra se inscrever, deixa o like e ativa o sininho de notificação, tá? Valeu demais a todos vocês que mantêm esse canal aqui há quase 10 anos. Galera, é o seguinte, agora eu vou começar falando sobre Redfall, o jogo aguardadíssimo, que inclusive volta e meia tá aparecendo o gameplay aí e parece que tá bem da hora, tá? Uma notícia que desagradou muita gente é que ele vai exigir conexão permanente com a internet, mesmo se você estiver jogando no modo single player. Pois é, galera, o novo jogo da Arkane Studios, Redfall, é sem dúvida aí o jogo mais ambicioso desse estúdio. Especificamente no próprio FAQ, ou Perguntas Frequentes, Frequent Answers and Questions, eles avisaram que o jogo vai exigir uma conexão permanente pra cooperativa ou solo, tá? É algo completamente comum hoje em dia e aí a gente vai além. Quem não tem internet em casa em 2023, né? Pois é, mas quem aí, por exemplo, gosta de levar o videogame pra roça e jogar lá? Pois é, eu conheço várias pessoas, né? Muita gente pode aceitar, desculpa, ah, tô indo pra cidade, mas hoje em dia essa mesma história tá ficando obsoleta. Claro, vai haver alguns casos que muita gente sofre com isso. Atualmente existem muitos recursos que exigem conexão permanente com a internet, e um título como Redfall, eles podem ser bastante numerosos. É verdade também que você poderia reabrir o debate sobre se realmente é necessário estar conectado todo o tempo. Mas a verdade é o seguinte, galera, eu costumo falar que isso é 50-50, né? 50-50 é 50% pra cada lado, porque a questão da atualização é importante a todo tempo, então você precisa de internet e ao mesmo tempo você quer dar uma desvencilhada aí pra um lugar um pouco mais longínquo. É difícil um lugar hoje que não tem internet, né? Mas se você for lá pra uma roça bem da distante, realmente você pode não encontrar internet pela frente. Mas eu queria saber, você acha que a gente, pô, tá em 2023, vocês acham que tem internet em todo lugar? Ou vocês acham que isso foi, mandaram mal a galera da Arkane exigindo conexão constante do Redfall? Comenta aí pra mim que eu quero saber. E ó, vou falar rapidinho, se você quer divulgar sua gamertag do Xbox pra mais de 2 mil pessoas, clica aqui na descrição desse vídeo, escolhe um grupo que ainda tenha vaga pra você entrar e participa do grupo do Blog Ralei, tem gente demais pra você jogar lá, tá? Clica, escolhe o grupo que ainda tá vazio e bora pra próxima notícia. Senhoras e senhores, seguinte ó, vamos falar de um jogaço que está na mira do Xbox Game Pass. Eu tô falando do próximo grande jogo da EA, tá galera, que pode estar chegando ao serviço. Um vazamento relacionado ao código do jogo do Xbox na Microsoft Store teria confirmado que o próximo jogo da EA chegará ao Xbox Game Pass. Eu tô falando do jogo Wild Heart, um jogo desenvolvido pelo pessoal da Koei Tecmo e Omega Force e que vai ser publicado pela EA em 16 de fevereiro, senhoras e senhores. Pois é, embora até hoje nenhuma informação tenha sido dada sobre a possível chegada do título a qualquer um dos serviços de assinatura, a loja da Microsoft poderia sim ter antecipado que o próximo grande jogo da EA pode chegar ao Xbox Game Pass em algum momento, conforme apontado pelo usuário Alumia Itália. Pois é, esse camarada consegue colocar um monte de vazamento aí e ele é fonte quentíssima, tá? De acordo com as informações fornecidas por ele, o codinome Rosebuddy B. Honey encontrado nos dados da Microsoft significaria que o Wild Hearts estaria disponível para o Xbox Game Pass. Isso significa que esse título vai estar disponível no catálogo do serviço aí em algum momento após o lançamento, tá galera? Se ele não entrar direto no Day One, mas vamos ver, tá? E sinceramente, depois do que aconteceu com o lançamento do Hi-Fi Rush, que está simplesmente recebendo notas altíssimas, é um jogo muito top, eu estou achando que a Microsoft começou o ano com o pé direito, tá? Agora responde aí pra mim, do gênero de jogos que você mais quer que chegue ao Xbox Game Pass, qual você está na espreita esperando? Léo, não vejo a hora desse estilo de jogo ou desse jogo em específico chegar ao Game Pass pra realmente valer a pena assinar. Responde aí pra mim que eu quero saber. 2023, ano da tecnologia, já passou o ano da Copa e você ainda usa pilha no seu controle do Xbox? Que tal você trocar isso daqui por isso daqui e garantir mais de 20 horas de jogatina ininterruptas? Se liga no recado que eu vou te passar. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play and Charge da Halé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle e ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado pra você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles de Xbox da antiga e nova geração. E pra você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E pra adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo.